A festa vai começar Atenção meu Brasil, o rodeio começa agora Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abrindo de lá Mas cadê esse choro que você tá bem descobrindo Que eu não tô vendo Aqui o sistema é proibido Beijar na frente de amores antigos Principalmente dos mal esquisitos Do jeito que a galera gosta Agora eu quero falar com você ou eu Que tava comigo, que tava te amando Você mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você fez E os cacos que você fez Do jeito que a galera gosta Pena que cês terminaram Achei que a turma tá cedo Me diz como é que está indo a banhar A festa vai começar Talvez a tu morre Só não Só não E hoje me deseje sorte 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 Me dê E hoje me diz como é que está indo a banhar E hoje me diz como é que está indo a banhar E hoje me diz como é que está indo a banhar